Olá, amigos, meu nome é André Luiz. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a parte 4 do Livro dos Espíritos. Isso aqui foi um esboço que eu fiz, um mapa mental, para que nós pudéssemos nortear, que eu pudésseme nortear para as explicações que eu vou dar. Bom, seria a parte 4, Penas e Goso e Terrenos, eu vou falar um pouco rápido, para o estudo não ficar cansativo. Então, Penas e Goso e Terrenos, a gente fala sobre as felicidades, na parte 1, falamos sobre as felicidades e infelicidades relativas. Bom, o que que, primeiro de tudo, qual seria o conceito de felicidade? Eu coloquei aqui uma pessoa parecendo estar feliz. ela, com o semblante de uma pessoa que está de bem com a vida. Ao parto, que esse pessoal aqui também está feliz. Mas só que, na questão do dicionário, quando nós falamos sobre o que seria felicidade, ela tem um aspecto de felicidade plena e a felicidade efêmera, ou seja, aquela passageira. Então, o que que nós estamos falando? Sobre aquela felicidade, aquela questão de plenitude. Alegria, prazer, euforia. O que, por exemplo, no caso aqui acima, tirando a plenitude, no caso desses três aqui em cima, que a gente confunde a felicidade com os prazeres mundanos. Então, não que nós estejamos proibidos de termos prazer, mas vamos falar sobre os gozos materiais. sexo. O sexo é importante. Se não for sexo, nós não estaríamos aqui. Mas ele é efêmero, ou seja, o orgasmo que uma pessoa teve há duas semanas, ela vai ter uma vaga lembrança. Ao passo que você... saber que você tem um filho amado, que ele se tornou um homem decente e logrou isso com as suas escolhas, isso vai te trazer uma felicidade plena. Então, nós temos essa questão de prazer versus plenitude e o transitório e o duradouro. Bom, nós poderíamos parar para pensar sobre essa questão da dor, associando mais para frente a questão da infelicidade. Mas antes, deixa eu voltar aqui. Nós temos a visão espírita do que seria felicidade. Primeiro, quando se foi perguntado se nós poderíamos ter a felicidade plena, os espíritos responderam para Kardec que não. E pelo fato muito lógico, que nós espíritas principalmente sabemos, que nós ainda estamos em um planeta em provas de inspirações. Ele está mudando. Ele será um dia um planeta de regeneração. Aguardamos isso. Muitos não estarão lá. Mas não dá para sermos felizes sabendo que nós temos aqui irmãos nossos que padecem, que sofrem demais, que ainda passam fome e várias outras privações. Então, como ter felicidade plena numa situação dessa? E é o que no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles abordam o que falam que a felicidade não é nesse mundo. Na realidade, nós estamos vivendo uma experiência na Terra. mas a nossa pátria, ou seja, o nosso lar, a nossa casa, é no mundo espiritual. Nós aqui estamos exercitando o que nós aprendemos na erraticidade, quando lá estamos para depois daqui retornar. É claro, chegará uma hora que nós não precisaremos mais termos isso aqui, essa vestimenta. O nosso corpo denso, ele deixará de existir e nós teremos um corpo etéreo. Muitos chegarão a ter o corpo etéreo, ou seja, como o perispírito é. Não precisarão mais da carne. E essa questão de felicidade, também numa visão espírita, falando do livro dos Espíritos na questão 922, fala que ela é relativa à posição de cada um. Cada um tem uma forma de dizer se é ou não é feliz. Poxa, tem muitas pessoas que têm rios de dinheiro e não são felizes. E ao passo que outros que não têm, são extremamente apegados uns com os outros na família, são amorosos. Então, o que é felicidade? Adianta você ter uma Ferrari e não ter um beijo de um irmão, de um pai, da uma mãe, não ter o carinho, ao passo que outros andam de condução doidos para chegar em casa para ter o carinho desses familiares. Bom, é bem verdade. No livro Renovando Atitudes, a Média fala sobre que nós temos um compromisso com nós mesmos. Ou seja, a nossa felicidade e a infelicidade dependem de nós. Aí vem aquela questão do determinismo. Onde é que estamos aqui? Eu coloquei aqui alguma coisa sobre o determinismo. Bom, eu mesmo fiz, preparei isso aqui e não estou achando. Mas talvez eu tenha esquecido de colocar. Determinismo do livre-arbítrio. Se a gente parar para pensar que o livre-arbítrio é o item 6 das premissas do Espiritismo. Sabendo que, das 15 premissas, sabendo que a causa e efeito é a número 7. Ah, está aqui o livre-arbítrio, aqui. Determinismo vai ser livre-arbítrio. E aqui eu já entendo causa e efeito. Por que causa e efeito vem logo após o livre-arbítrio? Porque Deus nos colocou aqui com a possibilidade para que nós pudéssemos evoluir e, à medida que nós evoluíssemos com os nossos méritos, nós vamos escolher tudo aquilo que plantarmos. Claro que se você planta coisa ruim, você vai colher alguma coisa ruim. Então, até falam, existe uma passagem do Alcorão que atribui a Bíblia ao Antigo Testamento. Mas ela está no Alcorão, na sexta surata, versículo 59, que fala E não cai uma folha que não seja da ciência dele. Então, sem que disso ele não tenha ciência. Ou seja, Deus sabe de tudo. Ele é uniciente. Ele poderia resolver tudo. Ele poderia acabar com as árvores. Ele poderia acabar com as pessoas. Mas ele nos criou para fazer isso? Não. Ele criou para que nós nos desenvolvêssemos. Então, essa questão aqui do determinismo e do livre-arbítrio, o livre-arbítrio foi uma bondade, algo que Deus colocou em nossas vidas para que nós pudéssemos realmente merecer esse desenvolvimento que nós alcançarmos. Bom, então, voltando para cá. Ah, a questão da dor. Quando nós já falando de felicidade, chegamos para a infelicidade. Existe também, no Evangelho, no capítulo 5, fala que o mal é a dor. Perdão, aqui mais embaixo. A dor é uma bênção que Deus dá aos seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Todos nós somos filhos de Deus. Deus não deixará nenhum de nós sem amparo. Mas, a cada pessoa, em determinado nível, em determinada evolução, algumas pessoas conseguirão reagir ainda nessa encarnação. Então, às vezes, quando nós estamos em um determinado desviozinho, o Papai do Céu lá coloca a dor para que nós possamos entender o que nós fizemos de errado. aonde nós estamos errando. Por exemplo, a pessoa que está bebendo demais, às vezes, ela desenvolve uma úlcera, uma gastrite, uma esofagite, um problema hepático. Então, ela tem que parar de beber, porque ela ficou doente. Só que isso, mais para frente, desdobra num benefício monstruoso. Então, a dor, aqui no caso, é uma bênção. Então, e agora aqui, no capítulo 5, aqui, o mal e o remédio, ele acaba se transformando em um remédio das nossas imperfeições, imperfeições da nossa escolha errada. Porque, se nós não tivéssemos ficado doentes, talvez continuássemos bebendo, aí não teríamos família, não teríamos um bom emprego, as pessoas que nos são caras, elas não estariam mais perto de nós, e por aí vai. Então, na questão 921, fala que o homem é o artífice da sua própria infelicidade, como eu já falei ali na frente. E a questão da ação e reação. Tudo que nós fizermos, não é que o Papai do Céu quer castigar, Deus nos deu uma lei para seguirmos. A partir do momento que nós sairmos dessa lei, ou seja, as consequências, elas existirão. Ele não fica lá torcendo para que nós venhamos a errar. Pelo contrário, ele está lá torcendo. Ele tudo fez para que nós possamos acertar. Mas, então, tudo está nessa questão aqui de ação e reação. Então, por quê? Existe até pragmaticamente, falando sobre a lei de Newton, que toda ação é uma reação oposta igual à intensidade. Ou seja, você fez, você toma. Não vamos voltar naquela questão da lei de Hammurabi, ou seja, olho por olho, dente por dente. Não é bem assim. Mas nós temos que reparar todo o mal que praticarmos. E, em função disso, nós teremos ou penas ou as recompensas futuras. Bom, aqui nós teríamos outras abordagens para fechar esse nosso estudo, falando sobre progresso moral e intelectual, que está na questão 780 do Livro dos Espíritos. Não necessariamente você precisa ter um doutorado para ser uma pessoa moralmente desenvolvida. Mas, a partir do momento que nós começamos a entender o propósito da vida, definirmos muito bem o que é certo ou errado, é claro que o progresso moral vem arrastado, ou seja, ele vem logo em seguida. Nós temos as duas chagas, que é o orgulho e o egoísmo. Isso que impede o nosso progresso moral. E, vou falar por último isso aqui, não basta só que nós deixemos de fazer o mal, porque nós seremos responsáveis por todo o mal ocasionado que ocorreu em função do bem que nós deixamos de fazer, ou seja, por causa da nossa negligência, por causa da nossa ausência, por causa da nossa omissão. E, o que é o verdadeiro espírita? É todo aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, pensando no seu desenvolvimento moral. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima.